Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, confesso que eu tirei essa pauta de uma discussão que eu tava tendo com um amigo sobre os segundos turnos do Atlético. Não era uma discussão eu contra ele, a gente tava tentando entender por que o Atlético tem essa questão de melhorar tanto na segunda parte do campeonato. Até levando em consideração, essa temporada o Atlético vinha de um título estadual, o Atlético tinha uma tabela mais tranquila ali no começo, o Atlético tinha tudo pra começar bem a competição. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, que um campeonato se ganha nas últimas 10 últimas rodadas, mas se perde nas 8 primeiras. Eu tenho certeza que se o Atlético não se classificar pra Libertadores, essa frase de Pepe Guardiola vai ecoar muito na cabeça do torcedor. O torcedor que viu o time perder pro Palmeiras no último minuto, o torcedor que viu o time perder pro São Paulo jogando absolutamente nada e perdendo gols e chances claras, viu o time perder pro Fluminense com gol contra, viu o time empatar com o Bragantino, viu o time empatar com o Botafogo. Não sei se são necessariamente as 8 primeiras rodadas, mas são resultados assim, ali no começo do campeonato, não estou falando de 8 turnos, no começo do campeonato, que deixam o gosto muito amargo e uma sensação de, cara, essa vaga na Libertadores poderia estar garantida. O Atlético fez 19 pontos, 19 pontos, apenas no primeiro turno do campeonato brasileiro. É uma pontuação baixíssima, baixíssima, baixíssima. Sério, no segundo turno deste mesmo campeonato já tem 31, pra vocês entenderem como foi completamente regular o primeiro turno, mas regular com nível horroroso, horroroso. Mas a gente pode olhar o fato e tentar entender o fato. Aqui a gente sempre tenta entender. O que aconteceu? Começou os dois jogos bem, teve a briga interna lá de Lucas Silvestre, do outro auxiliar do Dorival, com pessoas importantes ali no grupo do Atlético. Sequência de derrota. Chegou o Eduardo Barros, demorou um pouquinho, meteu umas 4 vitórias, depois sequência de derrota. Chegou o Alto Olho, demorou um pouquinho, a partir da vitória do Fortaleza, no primeiro jogo do segundo turno, o time deslanchou. Então foi uma indefinição técnica, uma indefinição de modelo de jogo, uma escolha por profissionais que talvez mostrassem que estivessem prontos em outros momentos, mas não conseguiram comprovar essa demonstração de efetividade no comando do Atlético. O Eduardo Barros não foi mal em 2019, ele foi mal em 2020. O Dorival tem trabalhos ótimos recentemente, mas foi mal no Atlético. Eu nem vou botar na conta do Dorival, porque isso ali foi completamente fruto de um desentendimento que ele não estava presente. O grupo gostava do Dorival. O grupo gostava do Dorival, uma informação que eu trago para vocês. Mas é o seguinte, aí eu fui olhar os outros anos. Esse ano, esse crescimento passa muito pela opção técnica, pelo entendimento dos técnicos que passaram na frente do Atlético em relação à capacidade do elenco, mas eu fui ver. Em 2019, primeiro turno, 26 pontos, segundo turno, 38 pontos. Tem uma diferencinha ali de 12 pontos, apesar da tabela do primeiro turno, 26 pontos ali. Não ser péssimo. Se o Atlético tivesse feito 26 pontos nesse primeiro turno desta temporada, estaria tranquilão. Estaria tranquilão se duvidar classificado já para a Libertadores. Mas vamos lá, vamos tentar explicar 2019. 2019, boa parte do primeiro turno Atlético dividido, Copa do Brasil, o Atlético dividido, ainda na Libertadores. Segundo turno, ali no comecinho, a gente já conquistou a Copa do Brasil e teve uma sequência maravilhosa, se eu não me engano, de 11 jogos em líquido, 12 jogos em líquido. Então conseguiu potencializar, e ainda mais, essa campanha no segundo turno, quando usou o seu time titular, porque não estava mais dividido entre o Campeonato Brasileiro e as competições de mata-mata. No primeiro turno do ano passado, tem várias e várias e várias oportunidades. Jogou com o Tony Anderson, com o Braz Romero, com o Madson, com o Cittadini, que era reserva na época, com o Boceto. Então, era um time ali que tinha mais oportunidades do que acabou tendo no segundo turno, onde os titulares prevaleceram. 2018, primeiro turno, 21 pontos. Cara, para vocês terem noção, o primeiro turno de 2018 conseguiu ser melhor que o primeiro turno desse ano. Segundo turno, 36 pontos. O Atlético ficando ali no G7. Troca de técnico também, né? Um efeito de início ali muito grande no começo do nosso campeonato, o que acabou atrapalhando até ali a parada para a Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo? O que parou em 2018? Foi a Copa do Mundo. E depois com o Thiago Nunes, o time deslanchou, conseguiu se dividir bem ali com a Sul-Americana, ganhou vários jogos, mostrou uma competitividade muito grande. Então, dois anos já que a gente pode falar de um campeonato que começa com um nome que não rende no cargo de treinador e depois as trocas alavancam numa recuperação. Então, é para olhar e perceber. O Campeonato Paranaense deve ser comandado por um treinador que não é o treinador da equipe principal. Estou falando de treinador. Por exemplo, ano que vem. Supondo que o Antônio Oliveira fique como treinador do Atlético principal. Não é legal fazer um teste com ele no nosso sub-23? Não sei. Estou provocando aqui. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Não sei. Porque acho que nossos treinadores chegam no Campeonato Brasileiro um pouco testados por nosso projeto esportivo ali de usar outra equipe, outro treinador no Campeonato Estadual. Porque se a gente for levar em consideração o Campeonato Estadual, o Atlético começou bem na temporada de 2018. eliminando o São Paulo ali na Copa do Brasil, ganhou o Estadual em cima do coxa, geração boa. Aí no Brasileiro, o time foi se definhando quando precisou jogar mais. Mesma coisa. O time começou bem entre o Libertadores essa temporada, campeão em cima do coxa. Isso que não muda, né? Campeão em cima do coxa, pra gacete. E foi se definhando a relação quando o time precisou jogar mais, quando precisou de uma gestão de grupo. Então, quem sabe, é um ponto pra gente levar em consideração em que os treinadores estarem sendo só testados quando o Campeonato Brasileiro começa. Mas vamos lá. Aí a gente falou até 2018, que onde o Atlético realmente se recupera. 2020, 2019, 2018, foram campanhas bem melhores do segundo clube, realmente. Mas voltando um pouquinho pra trás, eu não vejo isso. E eu trago outro ponto de provocação pra vocês. Por exemplo, 2017. 25 pontos no segundo turno. No primeiro turno, 26 pontos. 2016, onde o Atlético acabou se classificando pra pré-Libertadores também. Segundo turno, 27 pontos. Primeiro turno, 30 pontos. Em 2015, primeiro turno, 30 pontos. Segundo turno, 21 pontos. Três temporadas seguidas, onde o primeiro turno é melhor. Então, essa lenda, ah, o Atlético sempre se recupera no segundo turno, é mais ou menos, sabe? Vem acontecendo nas últimas temporadas, mas eu ainda acho uma nota de corte pequena. Três temporadas só. Mas levando em consideração essas três temporadas, e a gente já tentou descrever elas rapidamente pra entender o contexto, um ponto que eu trago também é a questão do projeto de aspirantes. 2018, 2019, 2020, foram anos que o Atlético se consolidou ali nesse projeto de aspirantes. Em 2018, subiu nada mais, nada menos que Bruno, Lodi, Léo Pereira. Em 2019, não subiu tanta gente, mas era um elenco mais encorpado naturalmente. O Atlético investiu mais, conseguiu dar um corpo maior pra esse elenco. Em 2020, subiram várias peças. O time de aspirantes, o projeto de aspirantes, vem dando uma encorpada no elenco do Atlético, ao ponto de conseguir suportar uma maratona de jogos. Ao ponto de conseguir suportar uma temporada. Então, o que eu imagino em 2021? Mais jogadores promovidos, esses jogadores voltando de empréstimo, sendo mais utilizados, o elenco tendo mais opções. E se começar certinho ali, com o treinador direitinho, vai dar tudo certo. Mas também, a possibilidade de girar o elenco e ter uma vantagem física no final. Física. Porque o jogo no futebol brasileiro ano que vem, vai ser muito físico. Não vai ter tempo pra treinar, não vai ter tempo pra descansar, não vai ter tempo pra nada. O Atlético vai depois ter uma temporada super intensa. Com competição internacional, independente de Sul-Americana Libertadores. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Campeonato Estadual, independente com que time vai jogar. Então, vai ser ali 4, 5 competições pro Atlético administrar toda a utilização desse elenco. Mas, quando esse projeto de aspirantes deu uma encorpada boa, com jogadores utilizáveis, jogadores prontos pra entrar no Campeonato Brasileiro, dar em conta do recado, a gente viu essa melhora no segundo turno também. por causa das opções, por causa que... Por causa que é foda, mas a gente consegue rodar melhor ainda. Beleza, pessoal? Quero saber a opinião de vocês aqui. Deixem os comentários, deixem like, deixem super chat. Ajudem na maneira que for possível, porque eu conto muito com vocês. Beleza? Tamo junto, Anácio. Inscreva-se. Obrigado.